Boa tarde, galera! Hoje vou dar um auxílio de informação a respeito da pimenta. Pimenta, todas elas são ativas. Essa é conhecida como dedo de moça, chifre de elefante e vários homens, vários apelidos. Não é essa a pimenta adequada para você aquecer ou esquentar o seu pássaro. Ela é uma pimenta boa, sim, ela é consumível pelos pássaros, que chega ao ponto dela, como está madura aqui, ela fica se dilacerando o próprio pássaro. Quem mais futuca é? Laçanhaços, coílas e perigosos. Pássaro preto, sabiá, principalmente a sabiá de todas as espécies que mais consome esses tipos de pimenta. Mas essa não é a preferência. Eles atacam esse tipo de pimenta quando eles não encontram a outra pimenta com marinho na região. Não tendo aquela pimenta, eles atacam essa se caso encontre com essa. Mas não esqueça do like, não esqueça de assinar o canal, habilitar o sino e fazer o compartilhamento, meus amigos. E nesses fatos, nós temos que aproveitar agora que é a época de estar acasalando os seus pássaros pretos, porque eles precisam entrar naquele ciclo da telepatia. E se eles vão fazer o ciclo da telepatia, o que que isso vai influenciar na flora? Na reprodução. A maior parte do projeto que esses pássaros desenvolvem é através desse ciclo de contaminação de um para o outro, de comunicação. Eles se comunicando, é aquela hora que um encosta a cabeça no outro, fica arrupiado por 5, 10, 15 a 20 minutos. Eles ficam esse tempo. Se ninguém incomodar, eles ficam de cabeça encostada nessa função e ficam passando ondas telepáticas, informações do projeto da profiação deles. Então, eles constroem projetos nesse tipo de raciocínio. As informações que eles passam, através de vibrações, ondas telepáticas, de uma forma magnética, e eles conseguem se comunicar. O que que acontece? Esse projeto é o ideal para a época da reprodução, que começa em setembro, eles começam agora, no meio de agosto. Início dos fins de julho para agosto é o período mais exigido pelos pássaros pretos. É nesta época que eles estão sempre em informações por telepatia. E isso é muito importante que o casal de pássaros pretos esteja já acasalado agora, porque isso faz a fecundação dos óvulos, os óvulos se desenvolverem com um potencial de maior agrado a eles. Porque quando chegar o mês de setembro, que entra no clima, já está tudo projetado. Aí é só realmente fazer a cobertura e unir e botar os óvulos. Daí você é quem vai desenvolver a técnica de colher estes frutos. Então aproveite essa oportunidade, gente, e comece a tratar dos seus pássaros com a pimenta, com mastruz, agora. Porque daqui a 10, 15 dias, eu acabei de lavar hoje os bebedores que estavam com mastruz que eu pus ontem. Nos dois. Então, para mim, só posso pôr daqui a três ou seis meses. Entendeu? Já estou preparado. Mas continuo sempre dando um reforço. Por quê? Fórmula da prevenção. Eu faço isso antecipado pela seguinte condição. Porque se eu antecipar esses fatos e proteger os meus pássaros com os melhores benefícios que eu encontro, o que eu acho que é conveniente, então, quando eles chegarem ao ciclo, eles estão preparados. Os nutrientes que eu vou encontrar nas proteínas, na alimentação de alta qualidade, você dando uma comida boa, ração estrusada, ração renomeada. Não posso citar o nome das rações porque eu vou fazer um comercial às custas disso. Então, não é bem. Mas você compra as melhores marcas de rações para alimentar os seus pássaros. De preferência, ração estrusada. Se você encontrou esse tipo de ração, é ração de alta qualidade. E as proteínas, animais, as outras coisas, a base de insetos, como lavas, cigarra, grilo, chafanhotos, outros tipos de insetos que tem na cadeia alimentar, como barbeiro de planta, joaninha e outras semelhantes que a gente foge da mente, está na hora de vocês. Não esqueçam do like, não esqueçam de habilitar o sino e nem assinar o canal. Compartilhar os vídeos. Obrigado e uma boa tarde.